Após flagrar Tina e Anderson na cama, Mitsuko tomará medidas drásticas para fazer a filha pagar caro pela ousadia. Apesar de o casal ter apenas dormido junto, a médica decidirá mandar a adolescente para bem longe do rapaz pobre e negro. Saiba tudo o que vai rolar em Malhação com o Notícias da TV, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Na novela teen da Globo, Mitsuko ficará uma fera ao descobrir que a primogênita estava sozinha em casa com o irmão de Ellen. Histérica, ela vai gritar pelo marido, que ficará indignado ao ver a filha na cama com Anderson. Pai, a gente só estava descansando, vai tentar argumentar a menina, assustada com a situação. Mãe, essa aqui também é minha casa, você queria que eu estivesse onde com meu namorado? A gente não estava fazendo nada demais, vai rebater a rebelde. Ninguém quer ouvir o que você tem para dizer, vai interromper a conservadora. Em seguida, o motoboy será expulso da casa, enquanto Tina ficará trancafiada no quarto pelos pais, que mais tarde aparecerão para avisar que o destino dela tomará um rumo diferente. Pode ficar tranquila que você não vai mais ficar presa nesse quarto, quero seu passaporte. Amanhã mesmo a gente vai tirar o visto, você vai para o Japão, disparará a matriarca. Tá maluca? Questionará a Tina. Ao saber que a mulher já arquitetou tudo e que sua tia já está até esperando por ela no país oriental, a jovem entenderá o plano para afastá-la de Anderson. E aí, você acha que a Mitsuko vai conseguir afastar a Tina do namorado? Comente aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br O link está na descrição do vídeo.